Quais são as principais causas de epilepsia? Isso depende muito da idade, né? A gente estava conversando aqui antes que a epilepsia é mais frequente na faixa etária pediátrica e nos idosos. Então, nas crianças, as causas mais frequentes são relacionadas à hipóxia periparto. Ou seja, a assistência ao parto é muito importante. Exatamente. Aliás, vocês podiam falar disso aqui, porque é uma coisa que no Brasil precisa de muita melhora e a gente vê muitas crianças com anóxia periparto que acabam evoluindo com epilepsia depois. Então, causa número um na infância, anóxia periparto. Por lesões cerebrais, por causa de falta de oxigênio na hora que nasce. Na hora de nascer. Tem dificuldade para nascer, demora para nascer. Nasce roxinho, né? Isso, não chora ao nascer, nasce roxinho e aí acaba faltando oxigênio, tem lesão de neurônio e evolui com epilepsia depois. Então, essa, no Brasil, eu diria, em países em desenvolvimento, é a causa número um. É a causa número um, né? Além disso, podem ter malformações cerebrais, então, no desenvolvimento do bebê dentro da barriga vai aparecendo algumas lesões que podem desenvolver epilepsia depois e alterações metabólicas da infância, que a criança nasce e tem alguma desordem metabólica e aí pode acabar desenvolvendo crises. São doenças mais raras. Nos idosos, aí as causas são diferentes. Então, a primeira em idoso é AVC, acidente vascular. Ou seja, qualquer um pode evoluir, ter epilepsia no futuro. Se você tem o AVC, uma lesãozinha lá no cérebro, você pode ter crise. Sim, você pode ser um adulto, um idoso e ter um AVC e desenvolver a epilepsia depois desse AVC. Então, qualquer pessoa pode ter. E tumor cerebral também é uma das causas mais frequentes de epilepsia no adulto e no idoso. Sequela de trauma? Também pode dar. Também pode dar. Trauma grave, né? A gente não está falando de cair, bateu a cabeça, não desmaiou, não. É acidente de carro, de moto. Com lesões cerebrais. Com lesão importante, às vezes submetidos à cirurgia, com sangramentos dentro da cabeça, também pode ter epilepsia secundária a esse tipo de trauma. Sequela de meningites, encefalites. Infecções do sistema nervoso central, né? Não podemos esquecer. Não podemos esquecer da sífilis, né? Que está crescendo, HIV, né? É verdade. Que provoca lesões no sistema nervoso central. Importante que estão voltando. Nós vamos fazer até um podcast de DST. E uma das principais, HIV está subindo de novo, sífilis está voltando. E essas doenças provocam lesões cerebrais. Sim, tudo que leva a uma lesão cerebral importante, que possa deixar uma cicatriz, por exemplo, o trauma que a gente estava falando, pode evoluir. Quando tem a reconstrução do cérebro, pode ter um desarranjo que leve a uma descarga anormal e aí predisponha a ocorrência de crises e de epilepsia. Quer dizer, a grande maioria da população está vulnerável a ser epiléptica desde que tenha uma lesão. Ou no nascimento. Ou no nascimento, ou ao longo da vida. Ao longo da vida, sim. Puxa vida, hein? Por isso que é tão frequente. É, muito frequente, né? A frequência é alta.